Ai! Tira lá sua! Tem tropa inovada! Dentro! Dentro! Tem ponto de troco! Pisei, troco, troco! Pisei, troco, troco! Picha! Pisei, troco, troco, troco! Deglia, vai sul sasso! Non ho capito niente! Vai sul sasso! Vai sul sasso! E io sono qua! Non voglio fare il sasso! Devi guardare gli altri! Io parto da qua! Mi sto portando su! Non vado contro! Se ti vuoi sbagli contro! Voi sbagli contro! Vai venire! Ma se tu vuoi contro! Poi ti porti qua! Diggi al ragazzo di non ascoltare niente di quello che dicono! Ma andiamo a scuola dal Buschi! Forse Renei! Ognuno dice una roba diversa! Deglia, stai lì! E' quello il problema! Oltre che mi raccoglio tutto il caso! Oltre che mi vai contro! Fa niente! Ma se io gli posso andare contro di qua! Di là no perché è il punto! Quando tu mi vai contro! Tu sei qua! La trazione dov'è? Ti pensi dov'è essere indietro! A voi o tu? Tu mi parlo ma indietro! Ma poi è un posto più stupido da spiegargli no eh! Cioè il posto più brutto che c'è con il sasso subito dopo è proprio qua! Cioè c'è in giro un milione di sassi da soli no qui! Ma non devi andare avanti! Non puoi andare avanti! Non puoi andare avanti! L'uomo del freno devi lavorare! Ma il sinistro! Non devi dimenticare! Il freno qua! Pulite il freno qua! E non devi mai mollare! Il sinistro invece è quello che è! Lo metti qua e non puoi più! Lo metti qua! Certo! Vabbè! La lascio qui e basta! La lascio qui e basta! La lascio qui così e basta! La lascio qui così e basta! Oh con la lastra sta un disintegro! Oh, mas que eu não te afago na telecâmbula? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. O sasso não existe. Então é fulô? Como diz o Chico, tanto é só uma salida, não é um obstáculo. Vai, entra! Vai, entra! E agora é troco que é melhor. Vai, entra! Troco alto! Vai! É o peito! É o que tem consumado o chilele. Esa é o que eles são por dentro. Esas. Não é um burrito. Ele é um burrito. Ele é um burrito. Ele é um burrito, ele é um burrito. É como se você tem que fazer um salto de trás, senão não vai sozinha. Mas prova esse aqui. Prova! Prova! A minha mão é muito boa. A minha mão não vai sozinha. Não é nem assim, mas não vai sozinha. A minha mão não vai sozinha. A minha mão não vai sozinha. A saída, a saída. A minha mão não vai sozinha. Vamos fazer o mais roto? Pelo menos que a minha mão não vai sozinha.